Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que me assiste aqui no YouTube Brasil e no estante do mundo afora. Quero aproveitar a oportunidade e mandar aquele forte abraço a todos os meus inscritos do estado de São Paulo, que eu tenho certeza que são maioria aqui nesse canal, porque vai ou não vai quando recebo um e-mail, uma mensagem, é alguém de São Paulo que me envia, como é um dos estados mais populosos, enfim, São Paulo é como se fosse o centro do Brasil, então é para esses inscritos que eu quero mandar aí um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja no estado de São Paulo, seja na capital, seja no interior, o meu muito obrigado por você estar me assistindo e um forte abraço, obrigado mesmo. Pessoal, como prometido, estamos aqui para fazer um review do produto que nós recebemos da nossa parceira a Gearbest, o Redmi 3 da Xiaomi, eu já tinha feito um unboxing dele, se você não viu o unboxing, faça isso, vou deixar um card aqui e vou tentar deixar aqui desse lado do vídeo, uma miniatura, você clica nela e você assiste o unboxing, saiba de mais algumas especificações, quanto eu paguei de taxa, quanto eu deixei de pagar, os itens que acompanham dentro da embalagem, hoje nós vamos tratar do review desse aparelho. Certo, vamos falar do preço, que eu quero chamar a atenção de vocês para o preço desse aparelho, na data de hoje, na data de hoje, 29 de 6 de 2016, com a cotação do dólar de hoje, ele está custando lá na Gearbest 491 reais, está tendo uma promoção lá, então, é tipo assim, está bem mais barato do que no dia, está quase 100 reais mais barato do que no dia que eu fiz essa compra. Então, corre lá na Gearbest e adquira o seu, o link está na descrição. Aproveita, porque eu não sei até quantos dias a Gearbest vai deixar esse valor lá de 491, então, compra lá, e é onde comprar, claro, é na Gearbest, é o melhor preço, se você procurar aí na internet, em sites da China, vai ser o melhor preço, o melhor custo-benefício vai ser lá na Gearbest, então, corre lá, o link está aí na descrição. Pausa o vídeo um pouquinho, corre lá, já reserva o seu, depois volta aqui e assiste o vídeo. Pessoal, vamos começar pelo design do aparelho, pelo visual, ok? Vamos começar aqui pela parte de baixo do aparelho. Nós temos uma entrada micro, deixa eu aproximar mais aqui um pouquinho, uma entrada micro USB 2.0 e aqui temos o microfone principal do nosso aparelho. Na lateral direita, nós temos aqui o botão Power, minha unha está grande, o botão Power e o botão de volume, de mais e de menos. Aqui na parte superior do aparelho, nós temos a entrada P2 para fones de ouvido, nós temos aqui o sensor infravermelho e outro microfone. Aqui na lateral esquerda, nós temos o slot para cartões SIM e micro SD. O aparelho pesa 144 gramas, o que é leve, né? Você não vai ficar aleijado ou então ter um problema de coluna por andar com esse aparelho, nem vai criar uma hernia aí por pegar peso, né? Porque o aparelho é leve, mesmo sendo grande, né? Bom, tem pessoas que não vão achar tão grande assim, mas não é um aparelho pequeno. Pesa apenas 144 gramas, ele tem aqui, ó, a espessura dele é de apenas 8.5 milímetros, né? Eu achei fino, em comparação a muitos aparelhos que tem por aí, ele é bem fino, né? 8.5 milímetros, é pouca coisa, pessoal. É pouquíssima coisa, né? E ele mede aqui, ó, 13,93 centímetros por 6,96 centímetros. Aqui na frontal do nosso aparelho, nós temos uma camerazinha de... Deixa eu tirar esse plástico aqui. Mas não quero tirar para não ficar com o dedo todo manchando aqui. Na frontal do nosso aparelho, nós temos a câmera. Essa câmera aqui é de 5 megapixels, né? E temos um alto-falante e... Deixa eu ver onde é que está o sensor de proximidade aqui. É... Eu não estou conseguindo enxergar, mas por aqui está o sensor de proximidade do nosso aparelho. Deixa eu colocar aqui para não estar manchando, para não ficar feio. Aqui na frontal inferior, nós temos os botões capacitivos. Temos o botão de voltar, o home e o botão de menu. Agora, indo aqui para a parte traseira do aparelho, né? Eu não preciso falar de design. E quem conhece a Xiaomi sabe que eles já ganharam vários prêmios, né? Sobre essa questão de design. Os designers da Xiaomi realmente são pessoas muito capacitadas. Vocês vejam que eles transformam o smartphone em uma verdadeira obra-prima. O projeto é muito bem desenhado, né? E muito bonito. Como vocês podem ver, a nossa traseira aqui tem um LED. Que esse LED aqui é para o flash. Temos aqui a nossa câmera, né? Ela é muito poderosa. Uma câmera aí de 13 megapixels. Show de bola. Aqui é de alumínio essa parte, né? Essa parte do corpo do smartphone. É de alumínio. Com esses desenhos... Com esses desenhos geométricoszinhos. E você passa o dedo. É como... Tem como... Tivesse uma espécie de um baixo relevozinho, né? É muito... Muito aprimorado. Charmoso. Eu... Eu particularmente gostei. Aqui no... Aqui na parte de trás. Na... Na parte inferior. Temos também um alto-falante. É... Eu realmente gostei. A tela... A tela são 5 polegadas. Certo? Vou botar assim. São 5 polegadas. A resolução de... 1280 x 720 pixels. Do tipo IPS LCD. Com... 294 ppi. É... Uma ótima tela também. Eu... Gostei... Muito. Agora vamos para o hardware. Né? Desse aparelho aqui. Pessoal, esse aparelho conta com... Um processador... Um Qualcomm Snapdragon 616. 616. É o... MSM8939V2. Um octa-core. 64 bits. São 4 núcleos rodando a 1.5 GHz. E mais 4 núcleos rodando a 1.2 GHz. A GPU dele é uma Adreno 405. São... 2 GB de memória RAM. Mais... É... 16 GB de ROM. Expansível até 128 GB usando o cartão micro SD. Né? É muito bacana. E eu queria também trazer uma dica para vocês. É... Se vocês forem olhar lá no site da Gearbest. Vocês verão que a versão Pro tem uma versão Pro do Redmi 3. Que vem com 3 GB. Que vem com 3 GB. Tá... É pouquinha coisa mais caro do que o valor que eu passei para vocês aqui. Né? Eu não... Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada rapidão aqui de quanto é que está custando. Tô olhando ali agora pessoal no site. Eu encontrei lá no site da Gearbest. É... O Redmi 3 Pro. Ele vem com 32 GB de ROM. Ele também tem o leitor de... Digital. E tá custando apenas 572. Aí vocês vejam aí. E 3 GB de memória RAM, né? Então, por esse valor 572, aí você tem... Esse daqui tá 491. Vamos fazer uma matemática aqui. 572, 572 menos 491. Você... Você acrescenta aí 81 reais e você pega o Pro. É bem mais vantajoso. Então, fica de olho na minha dica aí. Mas... É... Se você não tá querendo gastar mais 81, vamos continuar aqui com o nosso Redmi 3. Tá certo pessoal? Então, vamos ligar o aparelho agora, né? E pra isso nós vamos precisar daquele clipezinho que acompanha o aparelho. Vamos precisar desse clipezinho aqui, ó. Nós vamos ejetar aqui a gavetinha. Você faz uma leve pressão, né? Ela... Ela sai. Daí você puxa ela. Vem. E aqui na gaveta você pode colocar ou dois SIM ou então um SIM, um micro SIM, né? Melhor dizendo, né? E um SD. Eu vou colocar um SIM, porque eu não preciso de dois chips. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um SIM. Que é o meu SIM principal. E vou colocar o cartão de memória. Eu tô colocando aqui um de 64, 64, 64, 64 GB. Opa! Pronto. Eles vão ficar assim, ó. Olha o aparelho aqui. Encaixar ele aqui bonitinho. E agora vamos ligar o aparelho pela primeira vez, né? Aqui no botão de power. Eu acredito... Eu esqueci de falar sobre a bateria do aparelho. Vou aproveitar pra falar agora. É uma bateria aí de 4100 mAh. Pessoal, essa bateria promete. Tem uma galera aí que, tipo assim, tem um smartphone. E todo mundo sabe que um smartphone é um aparelho portátil. É algo que você sai por aí. Mas, infelizmente, algumas pessoas não conseguem sair com um smartphone. Porque o smartphone simplesmente não aguenta duas horas, né? De bateria. Ou uma hora, 40 minutos. Já acaba, tem que carregar. Em outras palavras, tem pessoas que vivem com o smartphone grudado na tomada. O que não vai acontecer com o Redmi 3. Por causa da sua potente bateria de 4100 mAh. Então, pessoal, do jeito que... Porque, assim, o meu uso não é frenético. Eu não sou um usuário frenético de smartphones. O meu uso é moderado. Então, provavelmente eu vou esquecer de carregar isso aqui por tanto tempo que a bateria vai durar. Mas, caso você seja daqueles usuários frenéticos que fazem tudo pelo smartphone, você também vai se surpreender com a autonomia dessa bateria. São 4100 mAh para você ficar jogando nas redes sociais. Enfim, essa bateria, em comparação a qualquer outra bateria dos smartphones que estão sendo apresentados por aí, deixa qualquer smartphone no chinelo. Muito importante esse detalhe sobre o Redmi 3. Tá certo? Então, vamos ligá-lo aqui. Aparece aí. Mi. Mi.com Vamos aguardar ele carregar. Vou tirar agora aqui a película. E vamos ver aqui. Ele já está praticamente pronto. Ele veio sem aqueles... Ele está sem nada, né? Ele veio sem aqueles processos para fazer. Mas, daí, depois eu vou mudar o idioma e outras coisas mais. Mas, como vocês podem ver, é muito bonito. Vou ter que mudar outras coisas, enfim, né? Vamos dar uma olhada aqui na... Na nossa... Na câmera dele. Deixa eu colocar aqui essa bateria como... É como teste. O LED... O LED... Estava automático. On. Alto. Muito rápido. É a imagem muito boa. Câmera. Nada de música. Tem uns temas. PlayStore. Eu vou instalar algumas coisas. Vamos ver aqui. MiWise 77. Android 5.1. Redmi 3. Está aqui a GPU. A RAM. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Ok Pessoal, eu vou Eu vou chamar alguns programas Vou dar uma configurada Vou colocar ele pra português E Esse vídeo Desse review físico Vai ficando por aqui Certo Mas vocês já puderam ver aí Que o aparelho promete E pra não nos alongar E o vídeo não ficar muito cansativo Vamos deixar um review de software Pra o próximo vídeo Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Desse review físico Dessas primeiras impressões E espero que vocês se decidam Em adquirir o Redmi 3 Ou então, como eu tinha te falado Na dica, o Redmi 3 Pro Que você vai gastar aí 80 87 reais a mais E vai ter Um smartphone Show De bola Tudo bem pessoal? Então Por hoje é só Vamos ficando aí Eu vou fazer algumas fotos Mais bacanas É... Pra mostrar a qualidade A qualidade da câmera Enfim E vou trazer aqui Pra vocês Pra que vocês Pra que vocês Realmente percebam A qualidade E o poder Dessa câmera Tá bom pessoal? Lembre-se de avaliar o vídeo Com o seu gostei Compartilha esse vídeo Nas tuas redes sociais É muito importante Adicionar os teus favoritos Visitem o link E deem uma olhada Lá no site Da GearBest Obrigado a todos Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau